Fala galera, depois que eu gravei o vídeo do Maílson falando da injustiça do Maílson de convocar o Chapecó e não convocar o Maílson pra seleção, o craque Neto ficou pistola também porque o Maílson não foi convocado e ele falou isso aqui que eu vou colocar pra vocês no vídeo agora, só lembrando se você não tá inscrito aqui, clica no botãozinho de se inscrever, deixa teu like, dá moral que a gente tá trazendo informações do esporte todo dia, todo momento, todos os detalhes, tá bom? então pra não ficar por fora de nada, se inscreve no canal e agora vamos lá dar uma olhadinha do que o craque Neto falou do Maílson não ter sido convocado pro Tite Pô, pega um pouquinho, você convercau, o terceiro goleiro, eu não tô discutindo se ele é bom ou não que no momento não é ele, poderia ser o Everson, do Atlético O goleiro do esporte O goleiro do esporte, que é o Maílson Maílson Que pega pra caramba o Maílson Por quê? Tem que ser do Sul, Tite E olha que eu gosto do Grêmio pra caramba Por que que tem que ser do Sul? Por que que não pode ser o Maílson do esporte? Tem que tomar uma chimarrão Por que que não pode ser o goleiro do Matheus, que é do Bahia? Que pega pra caramba Por que que não pode ser o João Paulo do Santos? Por que que tem que ser o terceiro goleiro do Grêmio? Ah! Por quê? Me explica por quê Porque quando eu falei do Aston Villa, eu não quis ser indelicado com o menino Com o Douglas Luiz, que é até bom de bola Eu só quis dizer, por que que o Flamengo Por que que o Dudu não é convocado pra seleção brasileira? O Dudu O Bruno Henrique não tem uma sequência Por quê? Porque você já fez a sua família Porque você já fez o seu time Você já escolheu E eu duvido Eu corto o meu fora Se o Daniel Alves, se o Felipe Coutinho Não for pra Copa do Mundo no Catar Eu duvido Odó Mas o Jair não vai O Guga, que tá jogando muito no Atlético Mineiro, não vai O Renan, que joga no Palmeiras, não vai O João Vitor, que joga no Corinthians, não vai O Zé Otávio, que joga no Bahia, não vai Luiz Otávio Luiz Otávio, obrigado, Veloso Então, essa é a vergonha Desse mundo sujo que é o futebol E o mundo sujo É muito sujo mesmo